Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzo, eu estou aqui em Porto de Galinhas com o Fagner Borges, a gente participou de um evento nesse final de semana e eu aproveitei ele aqui, já acabou o evento né, e eu aproveitei ele aqui pra perguntar por que que ele criou esse evento, na verdade é um movimento que ele criou e por que que você, primeiro conta, por que que você, depois eu falo a segunda pergunta, por que que você criou esse movimento? Explica o que que é o movimento. Show de bola. Eu criei esse movimento cara, porque eu acredito que as pessoas que querem ser livres, querem ter liberdade de vida, pra viver um estilo de vida diferente, onde você tem liberdade de tempo, de mobilidade e de dinheiro, quem quer, merece ter essa oportunidade. Então eu criei esse movimento pra atrair essas pessoas que querem viver esse estilo de vida e mostrar pra eles como que eles podem viver esse estilo de vida. Fantástico. E o que é exatamente, e fala aí, né gente, ainda não falou o nome, é. Bom, o freesider, o movimento freesider, o freesider é um movimento que prega que você deve viver os seus melhores sonhos, você deve viver um estilo de vida livre das amarras do tempo e do espaço, de forma que você possa viver onde você quiser, apenas dependendo de uma conexão com a internet. Perfeito. Perfeito, perfeito. Bem, a gente participou de um evento que foi em Jabuatão, né, do lado ali de Recife, e foi muito incrível ver ali um monte de gente, né, com vontade mesmo de fazer acontecer nesse mundo digital, né, vontade mesmo de criar essa possibilidade de empreender online. E, Fagner, dentre aquilo que você, você foi um dos palestrantes, óbvio, mas houveram vários outros palestrantes, quais foram alguns dos aprendizados novos ou aqueles que, né, que relembram, ou viram uma chave assim novamente na cabeça que fica te acompanhando durante a semana? Cara, eu acho que um dos principais aprendizados, eu tive dois aprendizados com você mesmo, aqui, um deles foi Delegue tudo aquilo que você não consegue resolver pelo celular, esse aprendizado pra mim já tá sendo implantado dentro da minha empresa, e o outro foi relacionado a utilizar os anúncios que a gente faz em redes de Native Ads, né, como o Tabu, o Loudpray, também, você usar a mesma imagem e a mesma chamada na coluna da direita do Facebook, esse daí também acendeu uma luzinha que eu não tinha parado pra pensar. Fantástico, fantástico. Essas foram duas sacadas que eu perdi, assim, que eu... E, pra quem tá assistindo, o que que você diz de incentivo em relação a fazer acontecer no meio digital? Cara, eu acho que a primeira coisa, isso é até uma das coisas que você teve muito presente lá no evento, né, a primeira coisa que você precisa ter é foco, você definir o que que você quer, então eu quero isso, digamos, eu quero ser afiliado, então seja afiliado, faça acontecer até dar certo, não fica pulando de galho em galho, não fica tentando uma coisa aí, ah, começou a dar certo, mas não tá muito legal, ele vai pra outra, não, foco em fazer a coisa acontecer naquilo que você escolheu, e faça o caminho mais rápido, o caminho mais curto, pra que você ganhe fôlego, pra depois você tornar o seu negócio mais sólido. Fantástico, é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, é, Wagner, eu vou colocar o link aqui, né, pro pessoal conhecer o... e vai começar, né? É, vai começar a Jornada da Liberdade, eu tô preparando a Jornada da Liberdade, deve começar daqui há alguns dias, eu te passo o link, bota pra galera participar. Perfeito, perfeito. É isso, pessoal, muito obrigado, um grande abraço pra você, falou! Até mais, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.